Numa casa muito velha, oh Zé Tóia de taia de aranha, oh Zé Tão uma bruxa no canto, oh Zé Que te mata, que te arranha, oh Zé Oh Zé, oh Zé, oh Zé, tudo que me doer Oh Zé, vai lá para cá, vai lá para cá, vai lá para cá Oh Zé, oh Zé, oh Zé, tudo que me doer Oh Zé, vai lá para cá, vai lá para cá, vai lá para cá Eu vi um lobo na serra, oh Zé Que te come se tu choras, oh Zé Não chores mais, meu menino, oh Zé Não ele sabe onde mora, oh Zé Oh Zé, oh Zé, oh Zé, tudo que me doer Oh Zé, vai lá para cá, vai lá para cá, vai lá para cá, vai lá para cá Oh Zé, oh Zé, oh Zé, oh Zé, oh Zé, tudo que me doer Oh Zé, vai lá para cá, vai lá para cá, vai lá para cá, vai lá para cá, vai lá para cá Cala-te, venha, repousa, oh Zé Com o rabo muito comprido, oh Zé Quer comer o meu menino, oh Zé Mas tenho aqui escondido, oh Zé Oh Zé, oh Zé, oh Zé, oh Zé, tudo que me doer Oh Zé, vai lá para cá, 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 vai lá para cá Oh Zé, oh Zé, vai lá para cá, vai lá para cá, vai lá para cá, vai lá para cá O meu menino é bonito, oh Zé, já faço o seu sonho, oh Zé É simpático e bonitinho, José Um dia será feliz, José Um dia será feliz, José